Diretamente é, restante Lovefuck É o Coutinho da Vicknight, tá bom? Pra toda blogueira que joga o bumbum no chão Pra toda blogueira que joga o bumbum no chão Na rede social é santa, mas no baile não é não Na rede social é santa, mas no baile não é não Fica louquinha da condição Fica louquinha da condição Faz story com as amigas pra depois dar cidadão Faz story com as amigas pra depois dar cidadão Faz stories no Insta com as amiguinhas TikTok é famosinha, joga na rodinha Influência, blogueirinha, adoro uma vez Quando cola no barraco, faz de cima da Faz a jogadinha, um por cima do pai Com o olhar de malvadinha, um sempre pede mais Chacoalha a bunda pros cria, olha que delícia Nunca vi ninguém fazer igual essa mina faz Faz a jogadinha, um por cima do pai Com o olhar de malvadinha, um sempre pede mais Chacoalha a bunda pros cria, olha que delícia Nunca vi ninguém fazer igual essa mina faz Diretamente é, restante love fuck Pra toda blogueira que joga o bumbum no chão Pra toda blogueira que joga o bumbum no chão Na rede social é santa, mas no baile não é não Na rede social é santa, mas no baile não é não